Olá, olá gente, olá a todos do canal Dina Cozinha, gente, é, quero agradecer a todos aí o carinho de estar curtindo e compartilhando a página aí, tá bom, do canal Dina Cozinha, é, aqui está o valor da, da embalagem, né, graças a Deus a ajuda do, do Paulo Sérgio, né, fez uma doação aí de cem reais, graças a Deus, né, nessa madrugada, né, Deus abençoe o Paulo Sérgio pela doação aí, Deus abençoe a todos por estar curtindo, compartilhando o canal, tá bom, comentando, tá bom, gente, é, então, aí comprei esse pacote de, lá do embalagem, um desconto bom, viu, estava quase 60 reais, ficou pela metade do preço, né, estava uma promoção boa lá, um desconto pra mim, aí ficou ótimo, aí sobrou, sobrou uma parte lá, gente, né, do que restou aí da doação do Paulo Sérgio, né, eu vou deixar pra completar o valor da ração, e eu quero pedir, no amor de Deus, o carinho de todos os fãs aí do canal Dina Cozinha, gente, não esqueça de observar esse vídeo aqui, com carinho, com amor, vocês vão estar alimentando cachorro de rua, vê os vídeos aí, os demais vídeos aí, vocês vêem aí, ó, eu compro ração pros cachorros, comidinha pra eles, passo frio, passo o perigo de madrugada cuidando dos cachorros de rua, entendeu, então, vamos lá, gente, vamos com carinho e amor, vamos fazer doação, qualquer valor serve, pra ajudar o canal, tá bom, eu preciso também, não só desse valor pra poder comprar esse pacote de variação, como fundo também, gente, tem castação, tem cachorro ferido, machucado, entendeu, todo meio, eu preciso, gente, tá bom, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, assiste com carinho, com amor, tá bom, vamos lá, a chave em pique está na biografia, tá bom, eu queria a vaquinha também, pra comprar o terreno, pra poder construir um galvão pra esses cachorros, então, conto com a ajuda de todos, carinho de todos, o apoio de todos, o amor de todos, tá bom, gente, Deus abençoe a todos, viu.